Terceira regra de transição É isso que a gente vai conhecer agora Estamos conhecendo todas as regras de transição Para que você possa tirar o melhor proveito dessa situação aí De transição de direitos previdenciários De regras previdenciárias, tá legal? Nessa regra a gente vai falar da idade com o tempo de contribuição Se você mulher tiver no mínimo 30 anos de contribuição E 56 anos de idade Você homem tiver no mínimo 35 anos de contribuição 35 anos de contribuição e 61 anos de idade Até 31 de dezembro de 2019 Você vai conseguir se aposentar por idade com o tempo de contribuição A regra de cálculo para esse benefício a gente já vai ver A partir do dia 1º de janeiro de 2020 Você vai pagar um pedágio aí de 50% do tempo faltante Ou seja, 6 meses por ano que faltar Vamos colocar assim Então se você está aí Mulher, vai completar 60 anos ano que vem A partir de janeiro de 2020 Você vai ter que completar mais um ano Para conseguir se aposentar Homem é a mesma coisa Se você está aí com 62 Faltam 2 anos, 4 anos, 3 anos Na verdade, para você alcançar 65 anos Então você pagaria aí, contribuiria mais um ano e meio Essa é a regra de transição É a terceira regra de transição E como é que é feito o cálculo desse benefício? Gente, vai pegar 60% de todo Vai pegar todo o seu período contributivo No mínimo 15 anos de contribuição mulher e no mínimo 20 anos de contribuição homem Equivale a 60% do benefício previdenciário O que exceder de contribuições de 15 anos mulher e 20 anos homem Multiplica-se por 2% E aí acrescenta esse percentual no seu percentual já conquistado de 60% Então, um exemplo Se a mulher conseguir 30 anos de contribuição E vai utilizar 15 anos Vão sobrar 15 anos Multiplica-se por 2 e dá 30 Então ela vai ficar com 90% do seu salário de benefício Essa é a terceira regra de transição Espero ter te esclarecido Continue aqui conosco São 8 regras de transição E vamos conhecer todas Um grande abraço e até nossos próximos vídeos Tchau Tchau